Olá, sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula do nosso curso de Day Trade. A gente vai ver uma dica aqui importante no 3D Trader, eu estou aqui no gráfico do índice e com o gráfico do dólar aqui do lado, faltam aqui um pouco menos de 3 minutos para finalizar as velas, o momento do dólar aqui é de retomada para cima, o índice está bem indefinido, mas o que eu quero aqui, vou colocar aqui só um volume para não ter prejuízo grande, eu quero perder, porque parece que essa é a minha intenção no momento, perder, eu acredito que o índice vai cair um pouquinho, então eu vou comprar. Então como eu falei, minha ideia aqui no caso é perder mesmo, eu vou baixar um pouquinho aqui o meu stop para ele pegar o prejuízo aqui. Embora ele já dê uns 4 reais, já estaria bom de prejuízo por enquanto, bom não né, mas porque eu quero mostrar sim. Vamos ver ali se ele vai pegar. Só falta não pegar, só porque eu quero perder. Caramba, eu não queria deixar muito perto aqui o stop, porque senão vai ficar complicado de mostrar o que eu quero. Acho que essa distância aqui que eu coloquei é uma distância razoável. Eu acho que vai pegar sim, está faltando aí um minuto para fechar a vela, ele vai pegar sim. Olha lá, pegou meu stop, perdi 6 reais. Quando eu venho aqui com o botão direito na opção Shard Trading, nós vamos ter uma opção interessante aqui. Eu sempre aconselho você a deixar marcadas essas opções aqui, essas 4 primeiras. Nós temos aqui o preço médio de cobertura. O que significa o preço médio de cobertura? Eu ainda acredito que ele vai cair mais. Então eu vou fazer uma venda aqui. Olha lá, fiz uma venda nesse ponto. E se ele chegar nesse ponto aqui, eu vou ficar no 0 a 0. Entenderam? Então ele mostra aqui para mim aonde que ele tem que chegar para mim ficar no 0 a 0. Então é muito interessante, porque às vezes você quer saber quanto você precisa para pelo menos recuperar o prejuízo. Por exemplo, se eu colocar o stop aqui, olha lá, coloquei um pouquinho abaixo e ainda acabei ganhando 1 real. Então isso que é interessante, você saber aí onde você tem que sair. Bom, acredito que ainda que... Não, agora eu já não acredito mais que ele vá continuar caindo, vamos ver. Até porque o dólar está ameaçando cair aqui, né? Mas eu vou arriscar aqui novamente. Novamente eu quero errar. Então eu vou fazer aqui uma venda. Desculpa, uma compra. E ele está me mostrando ali o preço médio, né? Onde se ele chegar ali, olha, ele fica mais do que o meu 0 a 0. Opa, esqueci de colocar um stop. Vamos deixar o stop aqui, não tem problema. Oi? Olha lá, perdi 12. Aí eu vou fazer uma venda agora para tentar recuperar o que eu perdi. Então olha onde que ele tem que chegar agora aqui para mim ficar no 0 a 0. Então é muito interessante aqui esse PM de cobertura. Com ele você tem aí uma noção muito boa de para onde o ativo tem que chegar, onde ele tem que chegar para você recuperar o que você ganhou. Ou, né, vamos supor que eu tivesse comprado aqui e esse PM que está mostrando que se ele chegar aqui, aí eu vou perder tudo que eu tenha, né? Então tem essa possibilidade aí. Olha o prejuízo aumentando aqui, olha. Vamos analisar. Eu acredito que ele ainda vai voltar a cair, então eu vou aguardar. Mesmo assim, né, a gente deixa um stop. Deixar aqui no topo aqui desse pavio. Nunca se sabe, né? Tudo pode acontecer. É um stop longo, mas é mais difícil chegar lá. Acho, né? Porque aqui ele está numa subida, né? Ele está um pouco autista, né? A gente costuma dizer isso. Bom, então eu sei que eu fiz a minha operação de venda aqui, contando que ele fosse chegar aqui para eu ficar no 0 a 0. Até o momento, né, ele não está fazendo isso. E se eu vender mais um? O que vai acontecer? Se eu vender mais um, o meu PM aqui vai subir um pouquinho. Vamos ver lá o que vai acontecer. Olha lá, viu? Então, ele subiu, já está mais perto aqui, né, do preço atual. Ou seja, é mais fácil dele chegar aqui. Só que também, se ele continuar subindo com força, o prejuízo vai ser maior, porque agora são dois volumes, né? Então, antes de arriscar esse tipo de coisa, né, você tem que ter certeza do que está fazendo. O que eu poderia fazer, né? Ó, esse meu stop aqui é de um volume só. Ah, não, meu stop está aqui em cima, desculpa. Eu vou colocar um stop de dois, né? É só clicar aqui, né? Aí eu altero e confirmo. E agora eu estou com dois volumes e não estou gostando do que está acontecendo. Ó, o dólar deu uma boa derretida, né? O que pode fazer o índice aí subir com muita força. Falta um minuto. Vou aguardar. O que eu posso fazer aqui? Para mim, pelo menos, ficar no zero a zero, né? Eu venho aqui e aqui no meu PM de cobertura eu deixo o stop. Para a hora que ele pegar, já finalizar a operação. Porque às vezes ele vem rápido, né? E não dá tempo de você pegar. Então, se ele vir rápido para baixo e subir com força, e ele dá essas estilingadas de vez em quando, né? Então, pelo menos, ele pega aqui, né? E essa estilingada que ele vai dar para cima não vai aumentar o meu prejuízo. Então, a gente sempre conta aí, né? Com esse tipo de coisa. Então, essas dicas aí são importantes para quem está começando, quem ainda não sabe usar o trid corretamente, né? Isso aí ajuda muito. O que pode ocorrer aqui agora? Ele pode dar uma estilingada e pegar meu stop e eu ficar no zero a zero, o que já seria ótimo, né? Ele pode começar a esticar para cima e o meu prejuízo aumentar e pegar meu stop lá em cima e eu me ferrar. Pode ser que ele venha bater aqui também e caia com força, né? E aí eu deixo de ficar positivo. Então, são várias opções aí. Tudo depende aqui agora do que o dólar vai querer fazer. Não estou usando aqui nenhum indicador. Para saber o que vai acontecer. É apenas a análise do gráfico mesmo. Vamos aguardar. Estou na torcida, né? Não quero que pegue meu stop. Mas se pegar, não tem problema. Posso colocar mais uma venda aqui para fazer subir um pouquinho mais a minha? Pode. Com um risco gigantesco, né? De se ele estourar para cima, mas olha o dólar querendo subir. Então, o que eu faço? Eu vou vender mais dois no risco. Vendi mais dois, subiu mais aqui a minha linha. Agora, eu estou com quatro volumes. Então, eu tenho que colocar meu stop em quatro também. Olha aqui onde estava, né? Onde eu tinha colocado o stop. Aí, o que eu faço? Aqui no meu PM de cobertura, um pouquinho abaixo dele, eu deixo... Eu vou deixar só dois, não vou deixar quatro não, porque eu quero que fique um pouco positivo também, se ele cair. Agora, se ele vir buscar o stop ali em cima, meu prejuízo aqui vai ser alto. E não estou gostando, porque olha o dólar. Então, como eu falei, meu objetivo aqui não era faturar, era apenas mostrar, né? Como funciona essa opção aí da ferramenta. E agora, eu estou com medinho, porque, né? Posso perder um pouquinho. Já vou até colocar o stop de quatro aqui mesmo e... Eu vou deixar ele aqui no meu PM. Prefiro ficar no zero a zero. Está certo que eu vou ter que pagar a corretagem, né? Mas é melhor pagar a corretagem do que um prejuízo alto aqui. Dólar retomando para cima. Pode ser que o índice volte a cair. Vou alterar aqui para dois novamente. Vou correr o risco. Lembrando que day trade é risco, né, pessoal? Então, quem não quer correr risco, não pode fazer day trade. Bom, tudo depende do que vai ocorrer agora, porque o dólar está querendo romper esse fundo aqui, ó. Pode ser que ele agora volte a subir, né, batendo aqui nesse fundo. Ou pode ser que ele venha buscar o outro fundo aqui. Então, e olha só, está com força para baixo. Olha lá, pego o meu stop. Baixou aqui para dois, o que já é bom, né? E agora, eu vou colocar meu stop de dois um pouquinho abaixo aqui, ó. No risco, né? E aqui onde está um stop de quatro, eu volto para dois, porque agora eu estou trabalhando com dois volumes. Mas como o dólar está com muita força para baixo, eu não vou ficar arriscando muita coisa aqui, não. Vou deixar o stop de dois aqui também, ó. Eu acho muito difícil o índice cair com muita força. Muito difícil. Pode ocorrer, porque de repente o dólar está sentindo aqui esse fundo, né? Vamos até marcar, ó. Aqui, ó. É, mas ele não está sentindo muito, não. Esse é aquele momento que você fica aqui torcendo e de repente ele estoura para cima. Então, tem que tomar cuidado. Eu vou deixar o stop ali para... Pegou, ó lá, ganhei um real ainda. Já paga aí um pouco da corretagem, né? É... Então, o grande intuito aqui era mostrar para vocês o PM de cobertura. Vocês viram que ele ajuda bastante aí para... Na hora de você operar, né? Ele te mostra aí aonde você tem que ir para recuperar ou ele te mostra onde que o ativo vai chegar para você começar a ficar negativo, né? Então, aí é importantíssimo. Pessoal, ó. O negócio aqui é complicado. Eu acho que esse índice vai subir com força. Depende do que vai acontecer aqui agora, mas eu não sei não. Ele está caindo aqui, mas ele está enganando. Não sei se o dólar realmente sentiu aqui essa linha que eu coloquei, né? E vai subir com força. Aí traz o índice para baixo. Mas isso aí é assunto para outra aula, né? O intuito aí era mostrar o PM de cobertura. Outra coisa importante também, que eu já estava esquecendo de falar que nós temos aqui no Trid, Deixa eu achar ele aqui. Ah, tá. Isso aqui também é importante, ó. Exibir pontos dividido pela quantidade. Ou seja, se eu colocar aqui três volumes. Vou comprar, ó. Ele vai mostrando aqui para mim. A variação dos pontos. Se eu não marcar aquela opção lá, vira uma bagunça aqui, tá? Então, eu sempre deixo marcado. Deixa eu colocar um stop. Gain aqui. Perigoso. Fiz coisa errada. Já não quero mais um stop gain tão grande. Pode ser aqui pertinho. Tem que ter stop loss também. Eu costumo colocar longe. Porque o índice ele varia muito, né? Ele é bem folátil, né? Mas, colocar longe também, né? Já aconteceu algumas vezes aí de tomar um prejuízo alto, né? De uma vez só. Então, aí é uma escolha aí para, né? Cada um tem a sua maneira de operar. Eu vou colocar aqui, porque aqui nós temos um mini fundo, né? Então, torcer para ele não chegar ali. E ele está mostrando aqui, ó, que já variou 75 pontos. Tem gente que trabalha com 100 pontos, né? Pô, deu 100 pontos para o lado errado, eu já saio fora, né? Tem gente que trabalha com 150, tem gente que trabalha com 200, né? Eu não tenho aqui um valor exato, tá? Eu vou por visualização, eu deixo longe. Aqui, como eu falei, tem seus riscos. Outra coisa interessante aqui do Trid, né? Eu fiz uma compra e ele está descendo. Eu posso clicar aqui em reverter, que ele vai reverter a minha compra para a venda, tá? Mas é perigoso que, se você fizer o movimento errado, ele aumenta seu prejuízo. Eu não vou reverter agora, porque... Pode ser que ele volte a cair aqui, né? O dólar. Pode ser. Mas eu acho que eu vou reverter só para vocês verem. Vou clicar em reverter. E a minha compra vai passar a ser venda. Embora, eu sei que vai dar merda. Desculpa a palavra, mas... Vamos lá. Olha lá. Reverti. Então, agora... Fecho esse cara aqui. Agora, eu estou vendido. Olha lá. Notem que, né? Olha o meu PM de cobertura. Ali, eu estou no 0x0. Olha que interessante, olha. Reverti na hora certa. Sem querer. Achei que ia dar errado, mas... Deu certo. Aí, o que eu faço? Meu stop. Eu vou deixar aqui pertinho... Da onde eu entrei. Vou fazer aqui uma parcial, né? Eu estou vendido em três contratos. Eu vou... Colocar uma compra... Aqui, ó. Se ele bater ali... Eu baixo para dois contratos, né? E já deixo um... Um contrato aí no... No lucro. Então, muita gente ouve falar em parcial. Parcial é isso, né? Você se desfaz aí de uma parcela de contratos que você entrou. Pode ser que não venha pegar aqui também, né? De repente, o dólar ali não... Não vai ter força. Está mais fácil pegar meu stop lá. Olha lá, pegou. Olha lá, eu estava positivo aço. E marquei bobeira, né? Acredito que... O índice vai voltar a subir. Eu quero recuperar aqui minha grana. Vou colocar meus três contratos. Ele tem que chegar aqui. Olha lá o PM de cobertura. Ele tem que chegar ali... Para me recuperar. Hum... Mas... Parece que não vai. É... Está forte na venda. Já vou reverter. Não vou ficar perdendo tempo, não. E olha só meu PM de cobertura. Onde tem que chegar, né? E esse tipo de jogada que eu faço aqui de aumentar o número de contratos... É uma jogada perigosa, né? Muitas vezes dá certo. Eu quero fazer isso para subir aqui o meu PM, porque ele está muito longe. Demora muito para ele chegar ali. E como eu falei, parece que o dólar sentiu aqui essa região e está querendo subir. O que vai, né? Possivelmente jogar o índice para baixo. Possivelmente, né? Já deu aí 19 minutos de aula, né? Eu queria ter feito uma aula mais curta. Mas sei que todo mundo vai ficar curioso, né? Para saber se eu vou conseguir recuperar ou não. Eu também estou curioso. Ah, você não colocou o stop ali ainda, né? Não vou colocar. Porque eu acho difícil ele estourar lá para cima. Mas se de repente sai alguma notícia, alguma coisa positiva, o índice estoura lá para cima. Aí eu me ferro ele legal. Então, mesmo que você não queira, deixe um stop, né? Porque a gente nunca sabe o que pode ocorrer. Já aconteceu muito aí de eu estar posicionado e vir uma notícia e... Não me ferrar. O que acontece... É interessante também eu já mostrar isso aqui. Eu estou com 3 contratos, né? O que acontece, por exemplo, se eu coloco aqui 10 contratos? Se chegar a pegar ali, o meu PM vai subir bastante, né? Só que também se ele vem aqui, pega os meus 10 e começa a subir com força... Aí eu me ferro legal. Olha lá, dólar voltando a cair, jogando o índice para cima, né? Para me atrapalhar. E agora, hein? Eu não quero reverter novamente. Porque eu já reverti aí, se eu não me engano, duas vezes. Aí se você ficar revertendo, revertendo, só vai aumentando o prejuízo também. Eu acredito que esse reverter é interessante usar ele uma vez só. Vou aguardar, meu stop está um pouquinho longe. Ainda estou na torcida aí para o dólar voltar a subir ali e jogar o índice para baixo. Embora esteja um pouco difícil no momento. Aí, eu costumo fazer essa jogada aqui. Eu jogo o stop na máxima ali do dia. Está faltando aqui, ó, 40 e poucos segundos. Eu vou subir aqui a minha venda de 10. Exatamente aqui para o ponto que eu vendi os três contratos. Porque eu quero esperar agora a troca de vela, né? Que vai ocorrer daqui a 20 e poucos segundos. Ó, meu prejuízo está só aumentando. Faltam 10 segundos. Será que ele vai lá pegar meu stop? Ai, 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 ai. Troca de vela. Ele fez aqui já um pavio. Eu vou colocar aqui e vai pegar meu stop. Pegou já. Bom, se ele está rompendo aqui a máxima do dia, existe uma grande possibilidade, né, dele subir. Então, já vou colocar aqui uma compra no ponto onde ele está dançando. Coloquei 10 volumes agora porque eu quero recuperar, né? E olha lá onde está meu PM, ó. Mesmo com 10 volumes, ele tem que chegar longe. Eu gosto sempre de diminuir pela metade. Eu coloco mais 10. Lembrando que, ó lá, o dólar dá uma boa esticada para baixo, então o índice vai estilingar para cima também. Eu espero, né? Lembrando, pessoal, que eu opero pela modalmais. Você tem que ter 15 reais para cada contrato que você está operando. Ou seja, se eu estou operando 10, então, né, vai ficar bloqueado lá, né, 150 reais. Coloquei mais 10 aqui, já são 300. Não quer dizer que eu vou ter 300 só lá, né? Porque também, se eu tenho 300 bloqueado e dá 301 negativo aqui, ó, já era. Na hora, a corretora já finaliza a sua operação. Rapaz, eu não estou usando nenhum indicador. Só estou me ferrando. Mas eu ainda acredito nisso aqui. O dólar ficou para baixo aqui, né, desse fundo. Então, existe uma grande possibilidade dele se manter. Olha o tamanho do prejuízo já, né? Já quase 400 reais de prejuízo. Dólar ainda se mantendo abaixo, ali. Tomara que continue. Se ele pegar essa minha compra aqui, meu PM vai subir bem, né? Quer dizer, desculpa, vai baixar bem. É um jogo de paciência, né? Eu poderia ter apavorado na hora que deu quase 400 conto aqui. Mas não apavorei. E agora ele está retomando para cima novamente. Olha lá, vai pegar lá. Pegou, meu PM já está aqui. O que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou me livrar aqui da metade, né? Eu fiz uma compra, então vou fazer uma venda aqui no meu PM. Para pelo menos garantir, né? Uma grana, né? Tomara que passe dali. Aí eu começo a ficar positivo novamente. Oh, eu estou com 20 contratos. Esqueci. Não tem problema. Coloco mais 5 aqui. Ele está bem esticado, né? Não dá para contar que ele ainda vai subir muito. Embora eu tenha aqui uma linha de marcação onde ele pode buscar, olha. Olha lá, eu estava praticamente 400 negativo. Olha lá como já deu para recuperar bem, né? Olha, aqui o meu PM de cobertura. Se ele chegar aqui, eu fico no 0 a 0, né? Eu estou com 10 contratos. Então, ah, eu não quero correr risco nenhum. Eu posso colocar os 10 contratos ali e ficar no 0 a 0? Até pode. Eu prefiro esperar um pouco, né? Já que eu fiquei 400 negativo. Quase, né? Se eu ficar 100 positivo, já está ótimo. Agora eu posso colocar meu stop aqui, olha. Filho da mãe, não vem pegar, não. Estava 122 aqui, olha. Dava para ter já, né? Zerado. O que a gente faz? Abrir uma nova vela. Pode ser que ela abra estourando aí para cima, né? Ou ela retome para baixo. Então, eu já deixo o stop aqui perto. Não quero correr nenhum risco. Se pegar, pegou. Então, para quem estava curioso, isso aí ia dar para recuperar, né? Já. Olha lá, só nessa operação eu ganhei 400 e pouco, né? Mas, como eu estava já negativado, né? Já estava negativo aqui, então, o lucro não é tão grande. Mas, não tem problema, não. O intuito aqui é a gente aprender. Olha onde ele chegou. Se eu tivesse finalizado ali, olha. Olha lá, pegou, acabou. Tá bom. Já deu para vocês entenderem. Já viu ali o PM de cobertura, né? É bem importante vocês usarem ele. Tranquilo? Então, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí. Valeu. E é isso aí.